Oi pessoal, tudo bem? Patrícia Ângela aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar com você sobre anúncios no Google. A gente vai falar aqui sobre o Google Ads e hoje eu vou aqui apresentar para você algumas vantagens de você anunciar no Google Ads. Para isso eu preparei aqui o mapa mental com tudo direitinho para te mostrar direitinho como que funciona dentro do Google Ads, quais são os tipos de segmentação que você pode fazer por lá. E hoje, a partir desse vídeo, você vai entender um pouquinho mais a importância de você trabalhar com anúncios no Google, tá? Bom, e antes de eu ir aqui para a telinha do meu computador, se você quiser conhecer mais sobre Google Ads, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um curso completo de marketing digital que te ensina, além de montar a sua estrutura de negócio online, tem um módulo completo lá te mostrando como trabalhar com o Google Ads, tá certo? Passo a passo, clique a clique. E também vou deixar aqui para você uma lista de espera para um curso completo somente sobre tráfego pago, que também te ensina a trabalhar com o Google Ads, além de te ensinar a trabalhar com o Facebook Ads, YouTube Ads e outras opções de tráfego pago que tem no mercado digital, tá bom? Bom, então, bora lá! Bom, então a gente já está aqui no meu mapa mental e hoje a gente vai falar quais são os principais benefícios de você anunciar no Google Ads, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar aqui sobre o Google. O que que é o Google? O Google é o maior buscador do mundo com milhões de pesquisas diárias. Então, a partir daí, vocês podem ter uma base do quanto é importante você utilizar o Google Ads para fazer anúncios na internet, tá? Muita gente fala só de Facebook Ads, de Instagram. Então, eu acho que vale muito a pena a gente olhar por outros ângulos, principalmente você que trabalha como afiliado, você que tem um produto como infoprodutor. Utilizar o Google é muito importante para que as suas vendas aumentem cada vez mais, tá? Bom, e para você que quer saber mais, você ainda não sabe o que é o Google Ads, eu vou te falar aqui o que é o Google Ads. O Google Ads é uma plataforma de anúncios pagos que serve para posicionar seus conteúdos, deixa eu dar um zoom aqui, para ver se vocês conseguem ler melhor aí, ó. É uma plataforma de anúncios pagos que serve para posicionar os seus conteúdos e gerar mais visibilidade, tanto para os conteúdos quanto para os produtos. Então, aqui você pode anunciar tanto seus produtos e serviços diretamente no Google, ou você pode trazer visibilidade para o seu blog, para o seu canal no YouTube, através de anúncios no Google Ads, tá? Então, ele serve para isso. É uma plataforma de anúncios onde você pode anunciar tanto para um blog, para um produto ou para o seu canal do YouTube, tá ok? Quais são os principais tipos de segmentação dos anúncios no Google? Segmentação é uma coisa muito importante, porque a partir da segmentação, você consegue direcionar o seu anúncio para as pessoas certas, tá? Então, aqui existem segmentações por palavra-chave, que é através dos anúncios de rede de pesquisa dentro do Google Ads. Existe também a segmentação para sites que seu público geralmente acessa, e você consegue fazer essa segmentação lá dentro, tá? Isso acontece através de banners, anúncios com banners, você consegue colocar esses banners dentro dos sites que seu público costuma acessar com frequência. Existe aqui a segmentação por dados demográficos, isso daqui é quando você já conhece o seu público-alvo, tá ok? Então, você vai segmentar lá por idade, gênero, renda, mensal, essas coisas, tá ok? Existe aqui a segmentação por os melhores horários, você conhecendo e sabendo qual é o melhor horário que seu público está presente no Google, você consegue segmentar por horário a sua campanha. Por exemplo, eu quero pausar a minha campanha do horário X até o horário Y. Você consegue fazer isso lá dentro do seu anúncio, tá ok? Isso aqui serve mais para quem tem produtos físicos, né? Comércio, loja, essas coisas, porque às vezes as pessoas querem, dependendo do produto que você está divulgando aqui, segmentar por horários talvez seja uma boa. Para a gente que trabalha com produto digital, isso não é tão relevante assim, tá ok? Porque o nosso público costuma estar presente 24 horas por dia, tá? E aqui vai depender de outros fatores que eu vou deixar para falar com vocês em um próximo vídeo aí, tá? Bom, e você também consegue segmentar aqui, além de vários outros tipos de segmentação, por dispositivo que o seu público mais utiliza. Por exemplo, ele utiliza mais celulares, mais computadores, tablets e etc. Você consegue segmentar o seu anúncio lá por dispositivo também, isso é bem interessante porque quanto mais segmentado o seu anúncio for, mais direcionado, né? Mais resultado você vai ter, tá certo? E uma dúvida que não quer calar, né? Que é se é caro investir no Google Ads. Bom, algumas pessoas dizem que ele é um pouco mais caro do que o Facebook, só que eu acredito que por ele ser uma ferramenta onde você consegue segmentar muito bem o seu anúncio, eu acredito que seja uma forma mais, como que eu vou dizer, uma forma mais concreta de você anunciar. Por quê? Por exemplo, quando você anuncia para pesquisas, para a palavra-chave, você está anunciando para pessoas que já estão procurando por aquilo. Então, fica mais fácil você obter resultados através disso. Então, além de você pesquisar por palavra-chave, você consegue segmentar por todas essas informações aqui relacionadas ao seu público, é venda na certa, tá? É só você saber fazer o anúncio direitinho e fazer a segmentação certinha lá, ficar de acordo com as políticas do Google Ads, porque o Google Ads também tem políticas, tá? Bom, mas falando aqui de valores, a gente vai falar aqui sobre se é caro investir. Bom, na minha opinião, não é caro. Algumas pessoas dizem que é caro, mas para mim não é, tá? Você vai investir aqui de acordo com o que você escolher. Você pode escolher investimento vitalício, por exemplo, você escolhe um período de 1 a 7 dias para estar investindo, um valor específico, por exemplo, vai R$200. Vamos jogar R$300 em 5 dias. Você pode escolher esse valor e aí ele vai te dar lá o valor diário que você vai gastar. Você divide esse valor por 5, coloca lá e determina um prazo de início e fim da sua campanha. E você pode também filtrar por custo, por palavra-chave. E aí existe uma segmentação que a gente faz lá dentro do nosso anúncio, onde ao passo que você já tiver, por exemplo, uns 2 dias de campanha rodando, você vai poder verificar lá qual palavra-chave que está te custando mais e está te gerando pouco resultado ou nenhum resultado. E aí você pode ir lá e simplesmente pausar essa palavra-chave. Bom, e falando em Google Ads, eu acredito que compensa demais você trabalhar sim com o Google Ads. Investir nos produtos que você está divulgando, seja como afiliado, como infoprodutor, porque isso vai aumentar muito os seus resultados. E uma das vantagens maiores que eu acho de trabalhar com o Google Ads para a gente que é afiliado, é que você pode trabalhar em qualquer nicho de mercado sem aparecer. Você tem opções, né? Você pode anunciar direto para a página do produto, já que aquele público está pesquisando por aquilo diretamente e você pode trabalhar sem aparecer, sem problema nenhum. Então, por exemplo, se você trabalha no nicho de confeitaria, você pode simplesmente testar um nicho de orquídeas, você pode testar um nicho de emagrecimento, você pode testar outros nichos trabalhando com o Google Ads, tá? Eu acho que ele é muito mais simples de você anunciar. Não tem tanta preparação prévia para você anunciar no Google Ads. É lógico que, se você for trabalhar anunciando para um produto seu, como infoprodutor, você tem que pensar no remarketing, você tem que pensar na preparação de, por exemplo, a pessoa acessou a sua página de vendas, se a pessoa não comprar o produto e sair dessa página, para onde que você vai mandar ela? Você vai mandar ela para uma lista, e aí existem ferramentas de redirect de página que a gente utiliza, que você pode enviar essas pessoas para outras páginas, marcar ela com outros pixels, que no Facebook são tags de conversão, e por aí você pode segmentar esse público para criar outros anúncios futuramente para essas pessoas que abandonaram a sua página, tá certo? Então existe aí uma gama de informações que eu acredito que vocês vão ser muito bem informados nos conteúdos que eu estou deixando aqui na descrição para você, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui, me despeço de você nesse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aí para mim, se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações do sininho aí, que tem uma galera que está falando para mim que o YouTube não está entregando conteúdo, então gente, tem que ativar todas as notificações do sininho, tá ok? Bom, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!